A Glória Maria A Glória Maria A Glória Maria A Glória Maria Dentro de mim, nos braços de uma cor Falei, Maria, que a vida é Maria Minha linda, seja aqui, não vou te perder Corre, Maria, que a vida é sua É uma primavera, não pode ser Anda, Maria, pois Deus A minha bonita, pra te oferecer Anda, Maria, pois Deus A minha bonita, pra te oferecer A minha bonita, pra te oferecer A minha bonita, pra te oferecer